Um brasileiro foragido da justiça dos Estados Unidos foi preso pela Polícia Federal aqui do Estado. O homem que não tem a identidade divulgada vivia em condomínio da Serra. Ele veio fugido dos Estados Unidos ao receber intimações da justiça americana. Inclusive, mandados de prisão contra ele estavam abertos. O criminoso é acusado de formalizar contratos para reformar imóveis. Mas assim que pegava parte do dinheiro, desaparecia sem entregar o serviço. Apenas em Massachusetts, o golpe ultrapassou os 500 mil reais. O suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Viana.